Bom, agora quero que você me mostre seu poder. Qual será o general marina mais forte? Me diga. Round 1. Lutem. Escute. O que é o general marina mais forte? Droga! Solva isso! Impossível! Acha que eu daria as contas para você? Estou vendo! extendido! Aff, on'a do real! Acha que eu daria as contas para você? Escute. Ainda não tem esse final da morte. Seja bem! Seja bem! Seja bem! Seja bem! Seja bem! Ouça o malto! Se decorra minhas chamas da aurora! Tome isso! Aurora Boreal! Não dá força a rir! Round dois! Lutem! Aurora Boreal! Escute! Acha que eu daria força pra você? Ainda não termina! Sei! Torra! Sei! Escute! Ainda não terminei! Sei! Isso chama pela morte! Sei! Isso chama pela morte! Sei! Ainda não termina! Estão pela morte! 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 Round três! Lutem! Estão pela morte! 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 Drogas! Toma isso! Drogas! Round quatro. Lutem! Drogas! Clímax final da volta! Foque, Diamante! Estou tendo! Fique! Descute! Climba! 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 Troca! Você deu várias trocas para você? Ei! Toma isso! Fique! 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 Climba! 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 Drogas! Drogas! Vencedor! Essa foi uma boa batalha.